Pessoal, bom dia! Aqui é o doutor pessoal. Aqui terminou agora essa semana de fazer a colheita do algodão. O tanque é bonito. Olha como é que fica. Aqui eu estou dando os projetos. Os algodão. Os mais lindos do mundo. Só que eu estou aqui atrás. Não é do algodão mesmo. Eu fui no rio. Deixar um bocado de pessoa lá que está acampado. O rio mais embaixo. E eu vi... Olhei aqui. Eu do Carmeiro, o cachorro vem lá atrás. Eu vi... É um veado bem grande. Aí eu voltei. Eu vou filmar para vocês o veado. E vou filmar para vocês também os tuiu-iu. Meio mundo porque... Tem meio mundo de tuiu-iu. Pessoal, eu vou mostrar para vocês bem aqui. O que acontece. Olha. Vou mostrar para vocês bem aqui o que passou aqui essa noite. Olha o rastro. Passou a onça aqui essa noite. Por quê? Essa onça estava batendo uns bezerros. E eu estou fazendo tempacular. Só que aqui, olha. É tudo corgo, olha. Corgo. Aí aqui tem o rastro dela. O rastro da onça que ela passou aqui essa noite. Ela passou aqui essa noite. E eu só estou aqui porque, na verdade, vem essa pessoa mais eu, né? Eu gosto de vir, mas não vem sozinha, não. Esse aqui é um projeto de algodão. Aí aqui já está preparando a terra para plantar de pivô, né? É a plantação de pivô. Vocês sabem, nordestino. Aquela plantação que, na verdade, aqui está seco, né? Tem muita rastro de ando. Olha como é que está aqui de ando. Os rastros do tuiu-iu. Tuiu-iu, eu vou ali já gravar eles para vocês. Aí é que eles vão estar preparando a terra. Aqui está um cheiro de veneno. Pensa num cheiro de veneno. Estão preparando a terra aqui já para plantar, né? Daqui um dia está linda aqui. Aqui tem as colhetas do algodão, né? Começa a plantação do algodão. E essa parte aqui é de algodão. Ali é soja e para lá milheto e milho. São lá. Mas aqui é muito bonito, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que é que acontece. Aqui tem uns rastões da onça aqui. A onça passou essa noite. Que é projeto que longe o rio fica mais embaixo. Nós estamos acampando lá no rio. Então, no final de semana, a gente vai acampar. Só que vocês imaginam aqui, ó. Aqui é um corgo. Bem grande o corgo. Então, esse aqui é o lugar das onças. A anta passou aqui agora, ó. Olha o rastão aqui da anta, ó. A anta passou aqui agora. Ela deve estar para lá ou para cá. Eu filmo é muito, pessoal. Vou filmar. Agora eu vou mais para frente, porque como no final de Mato Grosso do Sul está tendo muita queimada, as tuiú migraram para cá. Eles estão tudo vindo para cá. Ali, 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 aqueles troncos de coqueira, ele é tudo arara. Olha como é que estão de arara. E também os caminhões passam, pessoal. E fica os grãos no chão aqui. É tudo cheio de arara. Aqui tem muita arara. Tem arara demais, demais. Olha as ruadas delas, ó. Que os caminhões passam, é carregado, né, de grão. Aí derramam, é... Derrubam a minha estrada. Viu, pessoal? Eu vou... Indo ali, vou filmar mais lá. Vou filmar os tuiú. Eu estou indo para lá agora. Aí, na verdade, depois eu volto para o Rio. A gente está tudo acampado no Rio. Eu gosto de filmar. Gosto de calça, sapato. Bom dia. E eu vou indo ali filmar mesmo o tuiú. Porque eu vi ainda agora os tuiú. Vou filmar para vocês. Bom dia. E assiste meus vídeos, pessoal. Obrigada.